Na novinha da zona sul, tão a cara do laço Rolando o seu amigo, sentando, 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 que me deixa de você Sentando, 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 que me deixa de você Aquela capichada do nada, com nada Youtube Barra Bersand Lifes Tudo louco, tudo de verdade, quando tu tá embasado Youtube Barra Bersand Perca, 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 perca Gange, gange, gange Life is Fica com a força da barra Fica com a força da barra Taca, taca, taca nela Taca, taca, taca nela Já o padrão diz que é que eu vou botar na tua xereca Taca, taca, taca nela Taca, taca, taca nela Já o padrão diz que é que eu vou botar Bota tudo na mechosa, bota tudo na mechosa Aquela capixada tomada, nada Aquela capixada tu você faz nada Tô louco de verdade quando tô tá embasada Aquela capixada tomada, nada Aquela capixada tomada, nada E aí, Maicon Araújo? Cê é louco, hein, cachoveira? Tá mais famoso que asputiane de ideia mesmo, hein, cachorro? Não tô te entendendo E aí, Maicon Araújo? Cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco Bota tudo na mechosa, bota tudo na mechosa Aquela capixada tomada, nada Aquela capixada tu você faz nada Tô louco de verdade quando tô tá embasada Fica com força e não paro 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 Fica com força e não paro